e fala pessoal tudo bem com você espero que sim galera nesse vídeo aqui eu vim falar sobre a ti flex nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da minha experiência tá é com esse app se realmente tá valendo a pena se eu tô é gostando tá vou te contar tudo aqui nesse vídeo se realmente tá compensando é até flex aí eu comprei recentemente tem mais ou menos oito dias nove dias que eu comprei tá vou te contar aqui tudo nesse vídeo aqui como tá sendo minha experiência se eu estava na pena se ela trava se é bom e no final desse vídeo aqui eu vou deixar também um alerta de extrema importância que você aí precisa saber o gente beleza então pessoal eu comprei tá tem flex né tava cansada ali na netflix a mensalidade tava muito alta e aí veio a proposta de um anúncio tava tem flex é com a proposta que a mensalidade da baixinha tal eu resolvi comprar comprei a tem flex chegou acesso no meu e-mail tá loguei aqui é na televisão loguei em vários é computador aqui de casa no tablet tal e cara até o momento eu tenho uma boa experiência com a tem flex realmente muito top não trava caso você não conheça a tem flex eu vou pegar o site oficial aonde adquiri com total segurança e vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários fixado para você também conhecer a tem flex tá são várias séries e filmes liberado é cara a mensalidade é muito barata você não tem noção tá muito barata custo e benefício total então sim a tem flex realmente é muito boa não trava funciona de boa só que porém presta muito atenção no que eu vou te falar que agora somente na semana semana passada se eu não me engano foram sete a oito pessoas aí enganadas infelizmente tem muita gente falsificando aí o site da tem flex então toma cuidado tá aonde você vai adquirir até flex só adquirir através do site oficial e por esse motivo que eu vim aqui gravar esse vídeo e também trazer o site oficial para vocês eu peguei o site oficial aonde eu tive ali né adquirir com total segurança chegou tudo certinho no meu e-mail eu peguei esse site e tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo para você também conhecer até flex e também tem uma boa experiência com a tem flex beleza então é isso pessoal eu espero que te ajudaram com esse vídeo um forte abraço qualquer dúvida que você tiver deixa aqui embaixo comentários que eu vou estar respondendo beleza um forte abraço e sucesso aí para você e tchau tchau